Ao longo de uma década, ele se tornou um dos líderes mais experientes no tabuleiro político mundial, experiência que enfrenta o desafio de equilibrar as relações com o Ocidente com o arsenal norte-coreano. É assim que Kim Jong-un, com 37 anos, completa em 2021 10 anos no poder. Durante seu amadurecimento, ele apostou no armamento nuclear. Para analistas, uma estratégia para alcançar espaço no cenário internacional. Mas a manobra é a mesma que sustenta o confronto com os Estados Unidos, um de seus principais rivais. As condições para as negociações se tornaram onerosas. A necessidade de armas nucleares para manter seu sistema é mais forte do que nunca. Aos 27 anos, Kim Jong-un herdou o poder do pai e antecessor Kim Jong-il, morto em dezembro de 2011. Por mais de seis anos, o atual líder norte-coreano não saiu do país isolado e nem se encontrou com outro chefe de Estado. Até que em 2018, ele viajou de trem para Pequim, onde se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. Meses depois, Kim Jong-un se tornou o primeiro governante máximo norte-coreano a se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, à época, Donald Trump. Um ano mais tarde, em um gesto histórico, ele posou de mãos dadas com Trump na zona desmilitarizada que divide a península da Coreia. Mas o encontro foi visto como um fracasso após os dois países divergirem sobre o fim de sanções americanas. Precisamos que a Coreia do Norte opte pela desnuclearização pela própria vontade, fazer Kim ver que a posse de armas nucleares é prejudicial à sua segurança e à sua economia. Sob sanções, a população norte-coreana passou a sofrer com uma escassez crônica de alimentos. Com um sistema de saúde vulnerável, o país fechou as fronteiras em 2020 após a detecção do coronavírus na China, um bloqueio alto imposto que permanece em vigor. Embora especialistas duvidem, Pyongyang afirma que não registrou nenhum caso de covid-19. No futuro, a Coreia do Norte vai responder aos esforços para estabelecer um diálogo se isso for útil em seus objetivos, mas não se pode descartar possíveis provocações militares que criariam uma situação mais vantajosa para potenciais negociações. Com seu arsenal nuclear, Kim Jong-un pode acabar exercendo influência entre poderes que se chocam estrategicamente na atualidade, os Estados Unidos e a China. Um êxito que analistas apontam como considerável caso Pyongyang olhe para além da relação com os aliados de Pequim.